E comerciantes de Goiânia que foram notificados sobre poluição visual dos estabelecimentos tiveram uma surpresa. Quem não se adequou foi multado e nem adianta reclamar. Em julho de 2017, a AMA começou a campanha Limpa Goiânia em vários pontos da cidade, orientando estabelecimentos que estavam com publicidades irregulares, causando poluição visual, a reorganizarem suas fachadas. Quando a repórter Bárbara Lauria acompanhou o início da operação, as ações eram educativas. Mas agora a operação já está multando os estabelecimentos e apreendendo material que não se enquadra na lei. Alguns realmente cumpriram com o nosso combinado, não faça isso, mas tem muitos que infelizmente estão lá, a mesma faixa, a mesma placa, estarão sendo recolhidas. É a questão da punição. Se não existe a consciência, a sensibilização para uma causa que é importante para a sociedade, infelizmente a gente vai ter que punir. Doze fiscais da AMA, membros da Guarda Municipal e da SMT, percorreram as ruas de Campinas pela manhã e diversas irregularidades foram flagradas em estabelecimentos que já tinham sido notificados por estarem com faixas, placas e outros materiais não permitidos. O que não pode? Logradores públicos em passeios, na calçada, onde o pedestre ou o próprio cliente, ele quer andar para poder ver qual loja ele quer entrar e essas publicidades, elas não podem estar na calçada, de forma alguma. E tem outras publicidades de tamanho diferente que para serem regularizadas, basta que esses empreendedores, esses empresários estejam na AMA e regularizem. Mas teve gente também que depois de ser notificado, tomou as providências necessárias e foi parabenizado dessa vez, mostrando um bom reflexo do período de notificações. A gente tem consciência de que não pode colocar, no caso, cartaz nas árvores para preservar a natureza, a árvore, e não vai pegar no nosso bolso, em caso da multa e da consequência que teve. A Operação Limpa Goiânia vai passar ainda nesta quarta-feira à tarde pelo centro de Goiânia e nos próximos dias vai percorrer todo o restante da cidade, inclusive pontos não comerciais, como o setor jaó, fiscalizando postos de combustível e outras instituições. Tem que agir num todo, né? Por exemplo, tem lojas que colocam suas mercadorias expostas na calçada e que às vezes não tem como nem a gente passar. Então, assim, tem que fiscalizar tudo, né? Não só uma parte. E a gerente de fiscalização da Agência Municipal de Meio Ambiente, Mariana Gidrão, informou ainda que a multa para o comerciante que não regulariza a situação e não deixa a Goiânia limpa, dessa poluição visual aí, é de R$ 1.800. E cada vez que a equipe da AMA vai até o estabelecimento e está do mesmo jeito, é mais multa.